aquilo que aconteceu com o diretor isso veio depois, o Lagados e Pelados? Não, o diretor acontecia todo dia toda hora, meu, o cara era biruta, entendeu? Não é que ele fazia isso, por quê? Porque ele é biruta ele é realmente um cara que precisa se tratar E você viu algumas situações dessas com outras? Muitas, muitas essa daí do, desculpa falar com respeito ele falou na frente de todo mundo, a menina chorou ela chorou, ela desabou de chorar, várias vezes eu vi ele batendo na bunda das meninas de várias meninas, todas as meninas saíram de lá com o psicológico abalado, só que tem umas que não falam essa é a diferença A Gabi falou aqui de tirar o pé pra fora no camarim, ou atrás do camarim alguma coisa assim, né? É que a Gabi, como ela tinha algumas gravações que eu não estava que eram alguns quadros que talvez eu não fazia ela deve ter visto e eu não acho que a Gabi é mentirosa ela deve ter visto coisas muito ruins, também, eu não duvido tá? Não duvido não e, mas assim, todas e não foi uma vez não, foram várias pô, o cara dava em cima de todo mundo e aí falava, prometia pras meninas quantas vezes eu via a menina falar ai, mas se eu sair com ele ele vai me pôr no pânico e tal, pô, o cara é um lixo um lixo de brincar com isso, sabe? E pior que nem ia, né? Nem ia, meu, ele fazia isso com várias meninas tipo assim, o cara era um lixo entendeu? Não tem, desculpa é feio falar isso, eu não gosto de falar isso porque, pô, eu acho que perdoar, perdoa, mas não vai esquecer você não vai esquecer porque quem toma o tapa na cara não esquece entendeu? É, quem bate esquece quem apanha não Entendeu? E não adianta se fazer de coitado ah, lá, lá, li, lá, sabe quem é sabe o que fez entendeu? E não respeitou as meninas não respeitava o elenco brigou com vários caras do elenco também pessoas que nunca brigaram com ninguém o cara conseguiu ir lá e brigar foi saindo um, foi saindo outro saiu assar que nunca brigou com ninguém uma pessoa maravilhosa ele brigou com todo mundo ele causou problema com todo mundo com várias pessoas que eu sei pô, mandar embora o Eros o Eros que eu amo, de paixão é, então o cara com o filho na UTI exatamente meu, imagina o teu filho você tá desesperado ele contou essa história aqui eu vi, eu chorei no dia o filho tava na UTI ele desesperado e foi lá e tentando um aumento e foi mandado embora eu vi, eu amava o Eros ele tava bombando o quadro dele era muito bom o Eros é muito bom ele é muito bom e aí, tanto que ele tá bombando não tapa na cara porque tá bombando com o canal ele é uma pessoa incrível ele é dócil sabe? tanto que eu sou amiga do Eros até hoje eu acho impossível brigar com o Eros não, é impossível você tem que ter tipo meu, você tem que encher muito o saco do cara entendeu? e aí assim meu, cadê o sentimento de falar pô, ele tá com um filho ruim vamos respeitar vamos pegar ele no colo ali no momento e daqui a pouco a gente pensa no que faz eu fico imaginando assim pra que criar esse clima tão horrível, né? num programa que era tão divertido uma coisa que era era pra ser tão lúdico entre as pessoas porque quem ganhava com isso, né? esse clima ruim acho que todo mundo perdia era só bom pra ele de repente ter esse clima de terror e todo mundo com medo dele assim ah, talvez é o lance do ter medo dele ele queria ser imponente só que a gente não é líder assim é, então o líder ele não vai liderar uma equipe assim o líder é o cara que tá junto é o cara que tá vem comigo vou te ajudar exemplo e assim e teve uma vez também que eu fiquei chocada e não foi só eu o Milton Neves também que é um grande nossa, adoro o Milton Neves eu tinha muito muito é, muito é, eu falava com todo mundo ali na Band, né? eu gostava o pessoal falava pô, a Carol chegou porque eu gritava ó, não sei o que então assim é eu tava um dia no meio do corredor e tinha saído uma notícia num site que não fui eu não tinha sido eu e eles tinham uma implicância e tal com o negócio de site é, por exemplo de sair, por exemplo é que eu não posso falar os nomes, né? de concorrente sei, sei ele começou a gritar comigo no meio do corredor no meio do corredor que você, não sei o que aí o Milton Neves tava passando mas era uma notícia sobre o que? sobre nada, meu era tipo assim ah, paniquete tal, tal, tal sabe coisa assim que não tinha nada de problema? o Milton Neves tava passando e ele gritando quando ele saiu o Milton Neves ele falou mas o que é esse cara, meu? aí eu falei louco eu nunca falei assim com a minha equipe o Milton Neves ficou horrorizado ele tomou um susto porque ele falou realmente isso aí não se faz com ninguém aí eu falei ah, mas eu disfarcei e tal, tal, tal e aí o Milton Neves ficou chocado e foi embora e aí assim por isso acabaram tomando muitos processos muitos já ganharam o meu é o pior porque o meu eles estão segurando mas muitos acabaram ganhando processo mas o de paniquetes outros patronais não, de paniquete a única que foi porque tem muita paniquete algumas que são igual a Gabi falou que são medrosas essas meninas meu o que que acontece algumas quando eu saí eu falei eu não vou ficar desempregada eu bati no peito e falei meu eu tenho conteúdo eu vou fazer alguma coisa eu vou estudar eu vou crescer seja o que for eu tenho isso em mim e várias delas falavam assim ai meu eu não posso discutir eu não vou fazer isso eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo eu tenho medo de ficar sem emprego na TV não é possível que a pessoa tá com medo de meu vai estudar vai fazer alguma coisa pega meu vai que meu não é só beleza e a Gabi falava que o cachê nem era tão bom assim também não era não era não era a gente ganhava com o merchan podia ganhar mas assim acabou ali meu a beleza tudo isso vai embora vai embora a beleza o corpo quanto tempo a pessoa vai querer explorar isso na vida dela já tem que se preparar exatamente andando lá no pânico era uma grande chance dela imaginar o que eu vou estar há 10 anos o que eu vou fazer daqui 10, 15 anos exato tipo assim vou ter uma linha quer trabalhar com fitness exatamente quer trabalhar com sei lá outra coisa com confecção com confecção moda qualquer coisa mas você tem que se preparar exatamente e aí porque não existe sorte existe preparação tem que se preparar e aí eu falava eu não acredito se as meninas tem medo porque elas acham que elas não vão ser chamadas por outras emissoras então elas tipo tinham algumas que eram bunda mole bunda mole mesmo tinha medo chegava na reunião ah não sei o que aconteceu tal 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 e eu sempre ia lá e falava aconteceu tal 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 daí elas e eu odeio isso não foi bem assim eu detesto esse tipo de personalidade eu acho o seguinte você tá na sua razão vai lá na sua razão reclama por trás e na hora de falar era assim é né por trás vinha porque não sei o que blá 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 chegava na frente não 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 falava não é possível um negócio desse sabe e a Gabi falou isso e é verdade e eu não eu falei eu vou processar sim é meu direito e vendo também que algumas pessoas que puxavam o saco ou que davam pro cara e tal e de repente tinham mais espaço e você vendo que ah tá entendi qual é o jogo entendeu é eu nunca vou entrar nesse jogo porque eu acredito na minha essência e aí quando eu quando eu saí eu fui chamada por várias emissoras pra dar entrevista até hoje eu vou SBT eu tava no Gentilho outro dia Rede TV na Record eu tenho espaço aberto com eles com o próprio Mion eu nunca tive problema então assim que eu também admiro muito então assim eu nunca tive problema rádio pô a minha vida continuou eu nunca tive problema eu nunca tive problema